Música 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 O que é isso? E aí, João, o que você quer do meu escudinho não está gravando? Oi, Ixi! Vou colocar o número dela que saiu. Você está indo olhar para a... Desergera! Aproveita, aproveita, aproveita! Ah, é silêncio! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! A menina segurou na bolinha, aquele tipo... Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Então, menina, esse time ia... Ia de trás diferente. Vocês não estavam aqui, então quem foi chegando e eu sabia que tinha que entrar no lugar está fazendo aqui porque... tem que entrar no lugar que fosse no lugar. Então, o que foi que o senhor fez? Ela não errou. Ela não era em um lado. Eu não estava em um lugar... Ela não era em um lugar. É uma hora em um lugar. Ela não era em um lugar. O que aconteceu isso? O que aconteceu isso? Ele caiu na porta. Ele estava correndo. Ele estava correndo e tropeçou. Como foi para trás? Lá, Cleia. Sabe Catarina. Vai, vai, gente! Boa! 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 Está bem? Olha para mim. Está bem? Meninas, põe no gol, tenta usar vantagem, já usa. Vem, meninas! Vem, Catarina! Vem, Catarina! Vai, Catarina! Vem, Catarina! Vem, Catarina! Trai o combustível, o português, o rumo da cordu, o que é que se... Vem, meninas! Vem, meninas! Vem, meninas! Vem, Catarina! Vocês querem água? Gente, quem está levando, ouviu minha pátria? Eu falei, grita para vocês que querem água ou quem está levando? Eu falei, quem está levando? É, daqui querem água, não pode gritar, daqui quer água, meu Deus! Vem, vamo, 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 vamo... Vamo, vamo, vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo... Praia do Retiro no Campo 2, Rio, Rio, Santa Catarina, Vem. Praia do Retiro no Campo 2, Rio, Santa Catarina, Vem. Praia do Retiro no Campo 2, Rio, Santa Catarina, Vem. Praia do Retiro no Campo 2, Rio, Santa Catarina, Vem. Praia do Retiro no Campo 2, Rio, Santa Catarina, Vem. Praia do Retiro no Campo 2, Rio, Santa Catarina, Vem. A bola, a bola, a bola, a bola, a bola, a bola. Aplausos Ok Pronto Ó Eu quero que silhu Músrection Músarium Rádio Curosa Quero corretir o primeiro 19.95. Tem como chamar os times aqui para trazer a exploração, por favor? Obrigado. Aqui, pera, foi Trae, para ver se vai correr. Aqui, pera, foi Trae, para ver se vai correr. Aqui, pera, foi Trae, para ver se vai correr. Aqui, pera, foi Trae, para ver se vai correr. Aqui, pera, foi Trae, para ver se vai correr. Aqui, pera, foi Trae, para ver se vai correr. Aqui, pera, foi Trae, para ver se vai correr. Aqui, pera, foi Trae, para ver se vai correr. Aqui, pera, foi Trae, para ver se vai correr. Aqui, pera, vai. Aqui, pera, vai. Vamos, Letícia. São de uma bola. Vamos, Letícia. Vamos! 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 Estou trabalhando para a frente de ano. Letícia, vem, Letícia! Letícia, vem, Letícia! Letícia, vem, Letícia!